A cidade também é a região. Olá amigo internauta que está aí agora navegando gcn.net.br Estamos chegando com o nosso GCN News desta quarta-feira aqui no nosso portal. E a gente começa o programa de hoje falando sobre um crime que chocou a cidade, ainda tem repercutido muito que foi a morte de uma mulher de 33 anos em uma chácara aos fundos do parque universitário. A dona de casa, Etienne Josefa de Arruda Coelho, de 33 anos foi encontrada morta no jardim da chácara onde morava próximo ao parque universitário. O crime é o segundo homicídio registrado em Franca em três dias. Segundo o cunhado da dona de casa, Luiz Fernando Rocha o corpo de Etienne foi encontrado pelo seu marido Carlos Eduardo Coelho, de 35 anos. A polícia, Carlos Eduardo, contou que chegou ao imóvel por volta de 5h20 da tarde e teria estranhado o fato de a caixa d'água que fica ao lado do portão do imóvel estar vazando. Ao cunhado, Eduardo teria dito que a mulher já estava morta. Luiz Fernando resolveu ir até a chácara para averiguar o que estava acontecendo. Eduardo, então, teria adicionado a polícia que compareceu ao local minutos depois. Próximo à varanda da casa, que fica a uns três metros de onde o corpo foi encontrado, os policiais acharam uma picareta ainda com sangue, que eles acreditam que tenha sido usado como arma no crime. Em um exame preliminar, o corpo da dona de casa apresentava dois grandes ferimentos condizentes com a picareta, um na cabeça e outro no ombro direito. Não tinha sinais de violência sexual. Etienne estava vestida apenas com a blusa levantada até a altura do estômago. Segundo o cunhado, Etienne e Carlos Eduardo eram casados há sete anos e se davam bem. Os dois não tinham filhos e costumavam sair aos finais de semana para viajar. Luiz Fernando disse que era comum a cunhada ficar sozinha com os três cachorros do casal enquanto Carlos Eduardo saía para trabalhar. Nesta manhã, o marido da vítima postou em uma rede social uma mensagem comentando que sentia falta da mulher. A polícia está investigando. Nós procuramos hoje o delegado Márcio Murari para falar sobre o assunto, mas ele não quis gravar a entrevista. As únicas informações que recebemos através da polícia é que o celular usado por Etienne deve ser alvo de investigação. Na realidade, esse aparelho, inclusive, já foi apreendido. É possível que mensagens tenham ali dentro desse celular e que possam ajudar a identificar o autor desse assassinato. A polícia também não descarta, nesse momento, um crime que não seja um crime passional. Óbvio que nas próximas horas e nos próximos dias teremos mais informações, já que os investigadores da DIG estão trabalhando neste caso. Por falar na DIG, em investigação, eu disse agora no começo do programa que foram dois assassinatos nos últimos três dias. E agora o assunto que a gente fala é sobre o outro caso. O rapaz de 50 anos foi morto na Vila São Sebastião. Ele é aposentado e havia sinais de violência. A polícia civil começou a investigar, portanto, o crime envolvendo o aposentado Márcio Borges de Oliveira. A vítima foi encontrada morta na tarde do último sábado em sua casa, na Vila São Sebastião. Ele estava sem roupas, com o corpo ensanguentado e com ferimentos no rosto e na cabeça. A localização ocorreu por meio de um cunhado que estava preocupado com o seu desaparecimento. Segundo o delegado Márcio Murari, a vítima foi morta com golpes de faca. Teriam sido pelo menos 20 golpes. Nesse caso também, nós procuramos o Márcio Murari para falar também sobre o assunto, mas ele não quis também gravar entrevista. Mas, neste caso, há informações de que o aposentado tinha sinais de violência. Ele estava sem roupa quando seu corpo foi encontrado. Havia ferimentos ali na região anal. Não se sabe ainda exatamente se há ligação ou não com o crime. Mas, obviamente, que a DIG também está investigando esse caso e deveríamos ter também mais informações sobre ele nos próximos dias. Por falar em investigação, tem uma mulher que procurou a DDM para denunciar uma agressão severa que ela sofreu do seu namorado. Ela sofreu diversos ferimentos no rosto, inclusive muito graves, como diz a delegada da DDM, a Graciela de Lúdias, Davi Ambrósio. A fala que eles estiveram no local, voltaram, foram para a casa dele e ele estava no celular, parece que estava bastante alterado. E ela foi pegar o celular dela, ele, segundo ela, ele bastante possessivo, ciumento. Sem mais nem menos, passou a acusá-la de que ela estaria ligando para outros homens. e a Atopontino passou a espancá-la com um soco, com um chute. Jogava a menina contra a parede, batia a cabeça dela, enfim. Chutes também. Deu um muro na boca dela, que ela acha que houve até alguma outra situação mais grave. Ela conseguiu, em dado momento, sair ali da casa e tentando buscar socorro, porque era madrugada, eram duas horas da manhã. Agora, era um caso que até se pego na hora, mereceria uma prisão, daria uma prisão, mas não foi pego. Nós vamos estar agora tomando as providências cabíveis. Ainda nas ocorrências da polícia, a gente fala agora sobre um acidente na rodovia Cândido Portinari. Mais um. Dê uma olhada nessa imagem. O motorista desse caminhão acabou perdendo o controle, tombou no canteiro e por pouco não invadiu a plantação. Segundo informações de testemunhas, o rapaz havia saído de Minas Gerais com um pesado carregado de serragem. Nas proximidades do trevo de Jeriquara, ao tentar desviar de um motorista que fazia uma ultrapassagem, ele perdeu o controle e acabou tombando o veículo. Apesar dos estragos no caminhão, o motorista não se feriu com gravidade. Ainda nas ocorrências da polícia, teve um policial militar, o Denner Silva, de 31 anos, que acabou preso nesta terça-feira dentro do 15º Batalhão de Polícia. Ele é acusado de tráfico de drogas. Sua prisão preventiva foi decretada pela 2ª Vara da Justiça Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, dentro de um processo em que o soldado é acusado de envolvimento com o tráfico. Não há detalhes de qual teria sido a sua participação do crime ocorrido em agosto do ano passado. Com o Denner Anderson, ainda foram apreendidos dois celulares. De Franca, ele foi levado para o presídio militar Romão Gomes, em São Paulo. E um técnico de informática foi preso pela polícia com uma grande quantidade de drogas, inclusive com LSD. Por volta das 5 horas da tarde, após receber uma denúncia anônima, os policiais Polin e Adriano Barbosa fizeram uma ronda pelas proximidades da vinda Champanhar, onde, segundo a denúncia, um indivíduo com as mesmas características do técnico estaria vendendo drogas. Ao avistarem o rapaz, os policiais resolveram então revistá-lo. Foram encontrados porções de maconha. Ao ser questionado, o rapaz confessou que estava comercializando a droga. Os policiais revistaram então a residência do mesmo e encontraram mais drogas. Segundo o boletim registrado no plantão policial, dentro da casa foram achados 2 kg de maconha, 86 pílulas de LSD, 36 comprimidos de êxtase, uma balança de precisão, embalagem para a venda de entorpecente, celulares e R$290. E uma denúncia anônima também levou a polícia militar a descobrir um local onde era armazenado produtos furtados de fazendas, sítios aqui da região. A polícia recebeu a denúncia de que uma casa na rua Pedro Espesoto estava sendo usada como esconderijo. Ao verificarem o local, os policiais encontraram um rapaz de 17 anos que confessou ter furtado. Na casa ainda foram achadas mais de 10 máquinas entre roçadeiras, esmeril, máquinas de cortar azulejos, bombas de água, serralheiras e diversas furadeiras, além de materiais para cuidados com animais. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã, em Franca, nessa quinta-feira? Dá uma olhada aí. No céu bonito de Franca, se bem que ultimamente está bem nublado, né? Segundo a agência Climatempo, o dia será de sol, com possibilidade de chuvas, principalmente à tarde. A mínima será de 20 e a máxima de 28 graus. E hoje, um grupo de moradores da Laje fechou a estrada que liga o local até Ibiraci. A reivindicação é por melhorias na infraestrutura do bairro e nas condições da rodovia que liga o povoado até a cidade. Os manifestantes bloquearam os acessos com pneus e esperaram a chegada do prefeito de Ibiraci, José Fernando Hermógenes de Freitas, juntamente com o presidente de Furnas, Flávio Decate de Moura. A estrada ficou fechada durante várias horas. A cobertura completa deste caso e como foi essa reunião, você acompanha nas páginas do Jornal Comércio da Franca na edição desta quinta-feira e também no portal GCN. A gente vai para a zona leste de Franca, onde dois casos têm incomodado os moradores. Um bueiro transbordou há mais de dez dias e ficou aberto, assim, oferecendo risco a quem transitava na rua São João del Rei. Outra reclamação é sobre os dois terrenos com mato alto e acúmulo de lixo na rua Florianópolis. Uma das áreas possui vegetação alta e densa, o que contribui para a insegurança na região. Os moradores relatam ainda que o local serve para esconder drogas. Nossa equipe encaminhou as reclamações tanto à Polícia Militar quanto à Prefeitura da cidade. E para fechar o programa, vamos falar sobre uma boa notícia, pelo menos até agora. Isso porque saiu o resultado do exame sobre a morte de um homem aqui em Franca que tinha suspeita de ter ido a óbito por conta do Zika vírus. Segundo a secretária de Saúde, Rosane Moscardini, Joaquim Pedro Farias, de 52 anos, não morreu pela doença. Segundo ela, o resultado dos exames feitos pelo Instituto Adolf Lutz em São Paulo saiu e a causa da morte foi definida como síndrome de Guillain-Barré, associada a uma pneumonia que resultou em uma septicemia que é a infecção generalizada. Joaquim morreu no dia 22 de janeiro na Santa Casa de Franca. Outras notícias durante todo o dia aqui no portal GCN e tudo isso que a gente falou e muito mais no Comércio da Franca. para você, um forte abraço e até amanhã. Até amanhã.